Já são quantas horas eu pela cidade Eu saio com os amigos pra me distrair Você ligo e diz que tá com saudade Quanta falsidade, vê se aprende a mentir Hoje sem você eu juro é tão difícil Mas brincar de amor não dá, esse jogo eu tô fora Só me quer de fachada quando é sexta-feira É farra, é bebedeira Eita amor, covarde Então tchau, 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 agora acabou Eu te levando a sério, você não me amou Amor falsificado, quem não quer sou eu Duvido de encontrar um verdadeiro igual o meu Tchau, 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 agora acabou Eu te levando a sério, você não me amou Amor falsificado, quem não quer sou eu Duvido de encontrar um verdadeiro igual o meu Já são quantas horas eu pela cidade Eu saio com os amigos pra me distrair E por ser mímico diz que tá com saudade Quanta falsidade Vê se aprende a mentir Hoje sem você eu juro é tão difícil Mas brincade amor não dá esse jogo eu tô fora Só me quer de fachada e quando é sexta-feira É farra é bebedeira Eita amor, covarde Então tchau, tchau, tchau agora acabou Eu te lavando sério você não me amou Amor falsificado quem não quer sou eu Duvido de encontrar um verdadeiro igual o meu Tchau, tchau, tchau agora acabou Eu te lavando sério você não me amou Amor falsificado quem não quer sou eu Duvido de encontrar um verdadeiro igual o meu Tchau, 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 tchau agora acabou Eu te lavando sério você não me amou Amor falsificado quem não quer sou eu Duvido de encontrar um verdadeiro igual o meu Vai na pisadinha da sacode É só na pisadinha Alô moça dos paredões, pode arrochar aí De flore Tchau, tchau